Ó, o Complexo Turístico do Morro dos Anjos teve a primeira fase inaugurada em Bandeirantes. Muito legal, viu gente? Do lado do Santuário São Miguel Arcanjo, são piscinas termais, tem espaço de lazer, quadras para a prática de vários esportes, praia artificial deve fazer parte das atrações desse resort, viu gente? O ministro do esporte, André Fufuque, esteve presente para a entrega dessa primeira etapa do empreendimento junto com outras autoridades. Vamos ver a reportagem. Uma vista deslumbrante, de tirar o fôlego, com a natureza em todo o entorno. O Morro dos Anjos Águas Quentes Hotel Resort, no coração do norte pioneiro do Paraná, é um investimento de peso para a região. A faixa, que marca a entrega da primeira fase do empreendimento, foi cortada pelo ministro do esporte, André Fufuque. É uma obra que gerou empregos, está gerando e irá gerar. Então ela tem uma pertinência do passado, presente e futuro. Uma obra que fica marcada pela sua envergadura, pelo seu tamanho e, acima de tudo, pela quantidade de pessoas que foram beneficiadas e continuarão a ser no futuro. O evento teve a presença de autoridades e políticos do Paraná. O que nós precisamos é isso, desenvolvimento econômico, oportunidade de geração de empregos e é isso que eles têm feito aqui no Morro dos Anjos. E nós, do governo do Paraná, estamos felizes porque ajuda o governo também a ter, na média, um desempenho melhor. E aqui, Bandeirantes, foi a cidade do norte do Paraná escolhida também por conta do turismo religioso. A menos de um quilômetro daqui fica o Santuário São Miguel Arcanjo. Por ano, o santuário recebe mais de 600 mil peregrinos. Estamos falando hoje do maior complexo turístico religioso do Brasil e, talvez, da América Latina. Por aqui, passam centenas de milhares de pessoas todos os anos. E é importante que a gente tenha essa visão do bem que isso faz, não apenas a cidade, mas também a toda uma região. Na visita, o ministro conheceu o espaço, a Casa das Máquinas e as futuras instalações. Todo o passeio foi guiado pelo presidente do Grupo SM, Patrick Ferro, responsável pelo empreendimento. Precisamos dizer que o setor privado deve cobrar do setor público condições de empreender e não facilidades. E eu tenho encontrado isso no Paraná. No total, os 5 milhões de metros quadrados do parque aquático terão 4 piscinas, toboáguas e espaços de lazer, como boliche completo e tecnológico, próximo ao salão de jogos. Serão 643 unidades de hospedagem, tanto hoteleiras quanto residenciais, que já estão sendo comercializadas. 100 delas, inclusive, estão prontas. Todo o projeto foi assinado pela arquiteta Juliana Meda. Existe aqui uma linguagem um pouco maior, que é o chalé premium ou chalés maiores também. E a gente tem um espaço para 10 pessoas, são duas suítes, mais a sala que também se transforma em suíte. E a gente ainda tem uma linha de chalés que são hotelarias, que são quartos de hotéis. Até para apoiar, na verdade, a estrutura que a gente tem em volta dessa rede religiosa que vem trazendo para cá. Até agora, foram investidos cerca de 180 milhões de reais no empreendimento. O primeiro, o Greenfield da CA2A. Em cinco anos, este valor deve triplicar. Na próxima etapa, o Morro dos Anjos Águas Quentes Hotel Resort, também deve inaugurar uma praia artificial, com cerca de 11 mil metros quadrados. Ainda faltam 17 mil metros quadrados de obra, que a gente, tudo indica, a gente entrega agora para a inauguração do hotel, que acontecerá na Páscoa. Olha, é um empreendimento extremamente importante, não só para a cidade de Bandeirantes, mas para o estado do Paraná e para a nossa região. A gente fica maravilhado com os resorts que a gente vê no nordeste do país, e eles se especializaram nisso, mas nós temos aqui também, no nosso quintal, maravilhas como essa. Então, ao invés das pessoas se deslocarem para lá, e claro que podem ir, mas também temos isso aqui pertinho da gente, muito bacana, um investimento de sucesso, que vai trazer muitos recursos, daqui o nosso presidente Leonardo Petrelli, prestigiando.